boa tarde eu vou fazer a atualização faz um tempo que eu não faço da fruta dos milagres ela está praticamente do mesmo tamanho do último vídeo ela está com duas quatro seis oito folhas também fininho está no mesmo potinho não replantei e aqui é a estaca que eu estou tentando fazer ainda na certeza que pegou tá com a folha ainda acho que eu cortei essa é uma folha nova que saiu depois e está aparecendo que vai sair mais quatro folhas está que eu fiz pequeno no canal de uma fruta do milagre adulto tem de fazer uma porquia não enraizou aí pra não perder o galho eu coloquei na terra com nove meses essa é mais ou menos isso os nove meses se eu achar eu coloco no vídeo de quando é ao porquê mas está com nove meses e o tamanho para chegar a uns 40 sentimentos de altura demora muito desenvolvimento aí é atualização da por semente e aqui estou fazendo um teste ainda por galho aproveitar que eu atualizando as frutas do milagre por semente é por estaca eu vou atualizar o meu pé ele está no mesmo vaso é um pouco mais fino que eu um pouco mais grosso que um ápice está com bastante folha o dia desse estava quase sem nenhuma folha agora está bem carregado de folha mas está sem nenhuma flor e nenhum fruto e tá com a modificação aqui ó e ele tá com os dois palmos 50 50 centímetros mais ou menos de altura aí é só pra aproveitar que eu filmei as as frutas milagres por semente é está que eu estou tentando fazer colocar no mesmo vídeo atualização também do a fruta dos milagres fiquem com deus e até o próximo vídeo e aí e aí e aí